208 208 Não esquece de ter um exemplo da harpa, abre comigo, hein Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo Ó cansado e triste pecado Para aquele que no Golgotha foi visto Padecendo nossa culpa, nossa dor Vem a Cristo, vem a Cristo Que te chama com amor celestial Vem a Cristo, vem a Cristo Pois Jesus é o roxido divinal Hoje queres obter a liberdade Que se encontra no Senhor Jesus Receber no coração a santidade Pelo sangue derramado lá na cruz Vem a Cristo, vem a Cristo Que te chama com amor celestial Vem a Cristo, vem a Cristo Pois Jesus é o roxido divinal Hoje queres desfrutar a paz divina Que no mundo não se pode achar Vem a Cristo, vem a Cristo, vem a Cristo Que te salva, que te ensina Vem a Cristo, vem a Cristo Vem a Cristo, vem a Cristo Jesus é o roxido divinal Hoje queres renunciar Ven a Cristo, vem a Cristo Ven a Cristo, vem a Cristo Ven a Cristo, vem a Cristo Pois Jesus é o roxido divinal Glória a Jesus